E foi do caralho, e tem um negócio que aconteceu no show hoje De novo, tinha pessoas que não sabiam o que era E dessa vez, tipo, as vezes elas gostam, as vezes odeiam Dessa vez as pessoas não gostaram E foram reclamar com a dona do teatro lá Dizendo que esse tipo de coisa não pode dar palco pra esse tipo de coisa E isso é extremamente irritante Porque isso é censurar o cara que não tá fazendo nada Tô falando um monte de bosta em cima do palco Isso me irrita pra caralho Porque a pessoa não percebe que ela tá fazendo o que ela acha que é errado Ela tá apontando na cara de alguém Dizendo, ah, tu não pode fazer isso porque ela, sei lá, o que ela tá achando que eu tô fazendo Ela tá achando que a gente tá com alguma intenção por trás, não sei Eu sei que tudo começa na Mulheres, na Música das Mulheres que ele canta E a pessoa vê aquilo e não conseguir enxergar nenhuma bobeira, nenhuma graça O que que virou isso aqui? Virou um cara reclamando pra caralho Porque sabe o que que é cara? Essas meninas que acharam ruins, elas são jovens, elas são muito novinhas Elas têm, sei lá, 17, 18 anos Era uma família na verdade Era, né? Pai, mãe e duas filhas E duas filhas E essas filhas são bem feministas e devem estar muito ativas e com, tipo, o sonho delas É que o mundo seja de alguma maneira bizarra que a cabeça dela criou E a gente representa o caos O não sucesso desse mundo ideal que ela queria ver Só que ela nunca parou pra se colocar na posição de quem tá censurando Pra ela o mundo é um grande filme de terror cheio de vilão que querem censurar ela Então ela sempre é a censurada Porque ela sabe como o mundo devia ser de forma perfeita Sim Por isso Ela, na cabeça dela, ela é a censurada Sempre E quando ela foi lá reclamar com a dona do teatro Ela falou assim Não, mas aí Aí você que tá censurando Aí eu acho que pela primeira vez na vida Ela se viu como alguém que tá censurando alguém Que tá querendo fazer uma coisa que ele quer Tipo, ela O que ela tá querendo nada mais é Que outras pessoas só façam o que ela quer Pra ela Isso é a ditadura pura e simples E aí a dona do teatro bateu um puta papo Deu um puta sermão Mas ela foi, gente Pô, ela tava meio que do nosso Não tava do nosso lado Ela tava do lado da arte Porque é isso que as pessoas não entendem Como é que tu não consegue ver Tu não gosta do tipo de humor É que nem tu não gostar de black metal Tu gosta de pop E tá uma babada de black metal Tu fica, puta, que coisa chata E vai embora Tá, isso aí acontece Vai acontecer pra você Mas a pessoa ter a audácia De falar com a dona do teatro Não pode dar palco pra isso aí Pra dizer que aquilo ali não pode acontecer Que que é isso? Você tá descreditando a vida de várias pessoas que querem que aquilo aconteça É Você tá, tipo, descartando essas pessoas que não valem de nada Eu sei melhor do que 100 pessoas Mas o problema é que essas pessoas elas veem uma intenção na gente Elas acham que a gente representa alguma coisa E o fato dela ser muito intencionada com o que ela faz na vida dela Que é ser política Com a ideologia dela Ela não consegue se desvenciar disso A ponto de que todo ser humano que ela olha Ela acha que essa pessoa é igual a ela Na intensidade de defender uma coisa É tipo quando falam tudo é política Não tem como dizer que tu não gosta de política Tu nasceu, tu tá fazendo política Tu faz isso tudo Não tô falando isso É, não, esse é o seu mundo É, tu que é doido No meu mundo, cara, isso é bizarro No meu mundo isso é tudo loucura No meu mundo, cara, se preocupar com política é tão insano Quando tu, sei lá Comer essa sacola Se eu ver um cara comendo essa sacola Pegar esse tênis aqui Começar a mastigar ele aqui Pra mim, se preocupar com política é exatamente isso E uma pessoa que tá metida nessa loucura de política Ela enxerga todo mundo como um oponente Os dois lados, você que é bolsonarista e tá achando É, isso aí, isso aí, metendo a real na feminista Tô igual, mano Tô igual, a gente não gosta de ti também Porque quando a gente fala de Jesus Tu que vem encher o saco É, vou me desinscrever, essa piada é ruim Não devia falar isso É a mesma coisa Então é isso Se você tem um lado, você tá errado Você é chato, você é insuportável E você devia ficar quieto Ou vai fazer política Vai virar vereador, caralho Vai se candidatar Funda um partido e vai fazer alguma coisa Que tu acha que devia ter feito Não vem encher o saco de quem tá fazendo comédia Comédia é o último recurso de uma pessoa Que perdeu as esperanças em tudo e não vê mais nada Essa é a última esperança Se tu me tirar a comédia, eu vou me matar É isso que eu vou fazer, meu Se eu não puder mais pensar num absurdo E falar no palco Eu vou me dar um tiro na cabeça E se vocês conseguirem Não vou conseguir Mas se a pessoa conseguisse botar em prática a censura dela Ela ia fazer a gente se matar Imagina se tu não pudesse mais subir no palco E tocar o negócio Porque ia vir a polícia dizer que tu não pode fazer Eu ia me dar um tiro na cabeça, meu Porque eu não consigo viver uma vida normal Não consigo votar num cara Votar que no 17 ele vai salvar o Brasil do comunismo Não sei, vai Sei lá, foda-se isso aí Se tu me tirar a capacidade de ver a vida como um absurdo E querer me inserir nesse teu mundo chato De que isso aqui pode, de que ele não pode Eu vou me matar Então quando tu quer censurar um cara que quer fazer comédia Tu vai fazer esse cara se matar Tu tá aumentando o suicídio É isso que tu tá fazendo Cara, o que vocês tão vendo aqui São dois caras que Pararam muito pra pensar Sozinhos, em casa, deitado na cama Sobre si mesmos Quando qualquer pessoa Perde muito tempo da vida dela Sem se incomodar com nada E pensando em si mesmo No próprio cérebro Porque assim, cara Tem pessoas Talvez você não seja uma dessas pessoas Mas tem pessoas que Ficar dentro da própria cabeça É muito ruim A gente é essas pessoas E quando é muito ruim Ficar dentro da sua própria cabeça Você tem que dar um jeito De não ficar tão ruim E pra isso você fica pensando Pensando, pensando, pensando Quando você vai pensando muito nisso As coisas param de ter importância Coisas como política Coisas como... A vida Tudo vira uma grande palhaçada E não existe nenhum outro recurso Depois dessa linha cruzada A não ser comédia Tem o suicídio Ou suicídio Então Tem gente que faz comédia por política Deve ter Mas não é o nosso caso Então Não se considere meu amigo Ou meu inimigo Por alguma coisa que eu falo Eu não sou nem seu inimigo Nem seu amigo Eu sou um cara que Tá tentando Ficar bem dentro da própria cabeça O que é muito difícil E a comédia dele Faz isso ser possível Fazer É só isso Aquela meio que organiza o caos Tipo, eu fiz uma piada Hoje Sobre a morte do Gugu Isso é... Tem um caos acontecendo no mundo Todo mundo... Caralho O Gugu morreu Todo mundo triste Todo mundo Velório na Globo News Quando o cara faz uma piada Sobre isso O cara mostra que É tudo absurdo Então se tu tá desesperado Porque o Gugu morreu Tá triste Tá chorando E um cara consegue fazer uma piada Sobre isso Isso é a prova de que O cara relaxa Sim, é muito bizarro É o Gugu É o cara que você era criança Tava na TV O cara morreu arrumando ar-condicionado O cara caiu na minha vida Agora ele não existe mais Não vai ter mais A piada tá aí A piada é essa O Gugu morreu arrumando ar-condicionado Isso é... Mas é isso que o cara tem que entender também Não é piada Tipo assim Ha 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 Bem feito Ele morreu É tipo assim Cara, olha esse absurdo Que é isso Que é a vida O que a gente tá vivendo E a partir daí Tu fala coisas Porque tu sabe Que não foda-se Ah, vou fazer uma piada Sobre a mãe dele Sobre o abanheiro do Gugu Foda-se Porque o início é absurdo Então E por isso que as pessoas Que levam comércio a sério Elas partem do outro O princípio Do outro ponto de partida Que é Não, é tudo O Gugu morreu Nossa, que horror Não pode brincar Sobre isso Ou então O cara que tá acompanhando a gente Que gosta da gente Porque você é o cara Que fala Ha 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 Bem feito O Gugu morreu Foda-se Eu quero Tipo Não é aí Não é por aí Então Tanto pra esse cara Que tá apontando o dedo E rindo da desgraça Como se fosse essa a graça Tanto quanto a pessoa Que tá ofendida Não, não pode brincar com isso Eu recomendo Que esses dois tipos de pessoas Pensem em você mesmo Antes de dormir Fica meia hora Pensando só com você mesmo Para de viver só Entre a sua faculdade Seu trabalho Seu namorada E a sua política E pensa só no seu cérebro Na sua existência Durante 30 minutos antes de dormir Vai te fazer bem Vai te fazer bem Vai concluir que o mundo nunca vai ser legal Nunca vai ser perfeito Vai ser sempre uma bosta E o que resta a partir daí É Vamos falar bobagem E vamos se divertir É isso Acabou É isso Não Tchau, tchau.